No Brasil, eu não tive a possibilidade de estudar, ou melhor, o tempo de estudar, porque a dança me levou para outros caminhos, então não tive essa possibilidade. Já passaram todos esses anos aqui na Alemanha, agora recentemente, eu tive a possibilidade de concluir uma universidade. Durante a pandemia, em meio à pandemia, eu comecei a buscar o que eu queria fazer, e busquei uma coisa que eu já estava na área, que seria a hotelaria. Eu busquei, então, fazer uma universidade à distância e consegui, terminei. Fiz a universidade de gestão em turismo, agora eu sou um gestor em turismo, tenho um diploma, graças a Deus, eu posso dizer, sou uma pessoa diplomada, mas tem muita história por trás disso, porque durante a pandemia, como vocês sabem, lockdown, etc., 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 isolamento constante, e eu já estava ficando meio paranóico de não poder sair, não poder trabalhar, trabalhar, então tive que buscar alguma coisa para fazer. E essa foi a parte de todas as outras redes sociais que eu desenvolvi também fazendo algumas coisas. Eu busquei uma coisa mais séria para fazer e que me levasse para um futuro. E assim eu busquei essa universidade em gestão em turismo, fiz, e graças a Deus, aos troncos e barrancos, consegui fazer e terminar. Atualmente, como disse, trabalho em hotel, então estou na mesma área, na área de hotelaria, e pretendo continuar ainda por um bom tempo, porque é uma área muito grande, é uma área muito ativa, apesar do momento de crise que passamos durante a pandemia. A área é sempre bem, como diz assim, movimentada, você consegue trabalho e está sempre ativo, você está sempre conversando com gente. No meu caso, que eu tenho uma facilidade, tive essa sorte de, por experiência de ter morado em outros países, ter aprendido a falar outros idiomas. Então, eu posso dizer que eu estou numa posição boa, onde na área é bem requisitado uma pessoa que saiba outros idiomas. Então, tive sorte. Então, assim, você nunca deixa de aprender, você está aprendendo cotidianamente, constantemente, porque se você tiver essa facilidade em línguas e essa oportunidade de viver em países que falam outras línguas, se você se integra, você consegue absorver o idioma, então é uma coisa que você vai levar para o resto da vida. E isso eu aprendi durante o período que eu dançava, que não tinha nada a ver com hotelaria nem nada. Então, pelo fato de ter morado, vivido, convivido com colegas de outras nacionalidades, eu pude manter um pouco do contato com essas pessoas e assim fui aprendendo os idiomas. Uma vez me perguntaram se eu sinto falta da dança e a minha resposta é que eu dou sempre para as pessoas é que foram 25 anos dançando. Eu dancei de tudo um pouco e em diferentes áreas, em diferentes posições. Tive meu destaque, tive solos quando eu não era solista. Enfim, o exemplo que eu dou é tipo o cozinheiro que trabalha em um hotel ou em um restaurante e cozinha a semana toda. Ele chega em casa e não quer cozinhar. Então, a dança, no caso, me deu muita coisa, eu agradeço muito a dança por isso, né? A dança me trouxe onde eu estou hoje, me fez chegar onde eu estou hoje, me fez formar a pessoa que eu sou hoje, mas eu não sinto falta. Eu dancei o suficiente, eu conheci uma boa parte do mundo, dancei também o que eu quis e, enfim, estou satisfeito com isso, não sinto falta. Muita gente falou que eu poderia montar minha própria escola, ser coreógrafo, ser assistente de coreografia, dar aulas com professores em escolas diferentes aqui mesmo na Alemanha. Mas eu não quis, eu queria fazer uma outra coisa, eu queria realmente mudar de profissão, tentar buscar uma coisa nova, buscar uma coisa que me fosse fazer sobreviver. Porque você, no país dos outros, com a idade que eu tinha quando eu parei de dançar, 40 anos, não é fácil. Você não domina o idioma, eu não domino o alemão ainda. E não é fácil para um bailarino que não teve a chance ou tempo de estudar no Brasil ou não teve uma outra formação, estar no país dos outros, falando a língua dos outros, na cultura dos outros, sobreviver. É o que eu sempre digo, eu tive sorte e Deus me acompanha durante esse tempo todo e eu continuo. Eu continuo fazendo o que eu gosto, com a minha intuição e vou atrás dos meus sonhos, dos meus ideais e tento chegar lá. E é isso que eu aconselho para as pessoas, os jovens que estão por aí, que estão me vendo, que são bailarinos ou que enfim, que tem um sonho a realizar ou tem uma meta também, que corra atrás do seu. Eu, no caso específico para bailarinos, porque a dança não é para a vida toda. Eu vou continuar sempre, por resto da vida, sendo um bailarino, mas eu não vou poder, por resto da vida, continuar dançando ou bailando, porque chega um período que a idade, o corpo e outras circunstâncias te levam a parar. Então, antes que eu seja obrigado a parar por um problema no meu corpo, no meu físico, eu preferi parar quando eu estava, digamos assim, no auge da minha carreira. E foi uma decisão minha, não foi por motivo que eu me machuquei, que eu tive uma lesão ou por doença. Eu mesmo quis parar e estou feliz com isso, feliz com a minha decisão. E o que eu fiz, está aí como memórias, tem vídeos, tem fotos e eu estou feliz assim. E como eu estava dizendo antes, a vida de uma pessoa que chega em um país como a Alemanha, onde o idioma é difícil, onde a burocracia é grande, funciona, as coisas funcionam. Não estou dizendo que não funciona, mas para você que viveu anos da sua vida como um bailarino, que tinha uma estrutura de uma forma, passava a viver de uma outra forma, porque eu passei a trabalhar como uma pessoa normal, não como um artista, porque artista a gente vê, se coloca em um quadro que a gente vê normal, a gente é um artista. Então, um artista tem uma certa regalias, tem certas coisas que uma pessoa normal, uma pessoa que trabalha no escritório, trabalha em um banco, trabalha no hotel, não tem. Até hoje eu escuto as pessoas, colegas, perguntar, Valter, você é um bailarino, você é um artista, o que é que você está fazendo aqui? Foi uma opção minha, foi uma vontade minha, porque eu vivi uma coisa que eles não viveram. E são dois mundos diferentes, são dois mundos, digamos assim, paralelos, porque uma pessoa que me vê na cozinha de um restaurante levando um prato e ouve que eu dancei no Rei Leão, eu fui um bailarino, que dancei clássico, moderno, contemporâneo, enfim, me olha e fica meio que assustado sem entender como é possível. Você é uma pessoa, um artista, um bailarino, uma pessoa que... Eles não conseguem entender isso, né? Porque na Alemanha a arte, ela é e sempre foi muito bem respeitada, ela tinha o local dela lá, o seu destaque. Aqui tem várias cidades na Alemanha, onde tem teatros modernos. A primeira cidade que eu dancei na Alemanha, chamada Gelsenkirchen, é uma cidade pequena. Era uma cidade, antigamente, que era famosa por produzir, vender e exportar carvão. A cidade tem um time de futebol muito famoso, que é o Schalke 04, e tem um estádio muito moderno, que em 2000, acho que foi em 2006, teve a Copa do Mundo lá, e em Gelsenkirchen foi uma das sedes da Copa. Se eu não me engano, tinha a seleção de Portugal, tinha os Estados Unidos, e não sei se era a Polônia, tinha umas duas seleções que estavam lá. E tinha esse teatro. Tem ainda até hoje esse teatro, né? O Musiktheater, de Gelsenkirchen, que é muito moderno. Então, era um teatro que tinha uma categoria, que aqui os teatros são categorizados, entre A, B, A, B plus ou mais, né? Para dizer a categoria que eles têm. Então, era um teatro renomado, um teatro de história. O coreógrafo com quem eu trabalhei, ele tinha 30 anos na casa. Então, o balé Schindowski era famoso. Enfim, na Alemanha tinha essa possibilidade de você ser um bailarino, você ser visto como uma pessoa, digamos assim, se era realmente uma estrela, né? Nessa cidade que eu morava, Gelsenkirchen, era uma cidade pequena, e só tinham dois negros no teatro. Não, três, porque depois chegou mais um brasileiro também, mas tinha uma cantora de ópera na cidade. Então, quando a gente andava na rua, quer queira, quer não, as pessoas conheciam a gente. Às vezes vinham num restaurante, pediam autógrafo, pediam para fazer uma foto. Ah, eu te vi dançar no espetáculo, assim, assim. Era interessante, era legal isso, porque é uma cidade pequena, mas assim, o que eu queria dizer é que a cultura aqui de um bailarino, você é visto e respeitado como um artista. Então, hoje, como eu disse antes, uma pessoa que ouve a minha história e me vê na cozinha ou num restaurante ou na recepção de um hotel, fica meio assim, mas Walter, você poderia estar com um bailarino, você poderia ser um artista ainda, uma artista você para o resto da vida, mas eu não quero, não queria mais continuar nessa área, por isso que eu busquei uma outra coisa, uma educação, uma formação. E é isso, é isso que eu estou fazendo. Estou bem, como eu disse, estou feliz nessa área. Claro que não foi fácil a troca de você se comunicar com o seu público, com o seu corpo, porque como bailarino, a nossa linguagem é o nosso corpo, a nossa expressão é o nosso corpo. Então, do palco para você estar em uma recepção de um hotel e falar com as pessoas é outra coisa. Eu sempre fui muito tímido, né? E para falar, pior ainda, porque você está no país dos outros, falando a língua dos outros, né? Então, você tem um contato direto com a pessoa, você tem um small talk, como fala, quando chega na recepção você conversa com o hóspede, pergunta como foi a viagem, se foi tudo bem. E aí tem uma trocazinha de uma conversa, né? Tipo, digamos, uma introdução com o hóspede, né? Porque você está recebendo essa pessoa, você procura saber como a pessoa está, se chegou bem, se atrasou, se ela está meio estressada. Você consegue perceber se a pessoa está estressada, se está cansada, se trabalhou o dia todo. Porque a gente precisa ter esse primeiro contato com a pessoa. Então, você tem que ter um contato. Então, no início, para eu poder conversar com essas pessoas que eu não usava muito, eu não falava, eu dançava. Então, passeia, tem que trabalhar também isso na minha mente, conversar com as pessoas. Fora que, em hotéis, você recebe gente de toda parte do mundo. Então, você tem que estar apto a falar, no mínimo, dois idiomas. Então, praticamente, durante o dia eu falo dois idiomas. Pode ser com um colega ou pode ser com um hóspede que chegou. E não é sempre que você encontra uma pessoa que fala mais de um idioma. Eu, graças a Deus, pelo fato de eu ter morado em outros países, eu pude absorver alguns outros idiomas. E aí, tem aquela coisa, chega um francês, Walter, meu colega fala francês. Então, eu vou e falo com uma pessoa francês. Se chegar um que fala italiano, eu vou e falo italiano. Se chegar um que fala espanhol, Walter também fala espanhol. Português, claro. Inglês e alemão também. Enfim, não foi fácil da troca do palco para um contato direto com um público ou com um hóspede. Porque quando você tá no teatro, você é um artista, você sai, você pode encontrar um, digamos assim, um fã, uma pessoa que gostaria de fazer uma foto com você. Você vai e faz uma foto, troca uma palavrinha, faz um autógrafo. Mas é isso. Ponto e base. Acabou. Já no hotel é outra coisa. Você tem que ter um contato mais direto. Você precisa ver se o hóspede vai querer alguma coisa aí. Se você tá precisando de alguma ajuda, tá precisando saber qual é o transporte que ele chega ou pedir um táxi. Então, você tem que ter, além do small talk, você tem que ter a sua atenção voltada para esse hóspede. Porque se ele chegou até você e fez o check-in com você, mesmo que ele vá no quarto... Eu interrompi porque o despertador tocou. Então, como eu estava dizendo, se você faz o check-in com esse hóspede, mesmo que ele vá, passe três, quatro dias, ele vai sempre voltar até você, porque você foi o primeiro contato que ele teve. Então, a referência dele naquele hotel será com você. Então, ele vai chegar até você novamente e perguntar, posso pedir um táxi? Ou que hora é o café da manhã? Ou tem uma sauna aqui? Onde é o fitness? Onde é a academia? Como é que eu faço para chegar em tal lugar assim assim? Eu esqueci minha pasta de dente ou minha escova de dente? Será que você tem? Então, você vai ser a referência dessa pessoa durante a estadia dele no hotel. Então, você tem que ter essa flexibilidade de conversar, de conversação com a pessoa, temas também com a pessoa. É muito claro, é muito lógico isso, né? É praticamente o convívio que você tem com esse hóspede da chegada dele até a saída dele do hotel. Então, por enquanto eu vou ficar por aqui. Se você gostou do meu conteúdo, se você se interessou em saber um pouco mais da minha vida, da minha história, história ou de histórias passadas na minha vida ou nessa minha nova área no hotel, na hotelaria, a gente pode dividir isso. Deixe sua mensagem, me siga, compartilhe, faça suas perguntas e assim que eu puder, eu estaria aqui respondendo. Como eu sempre digo nas minhas redes sociais, fiquem por aí, que eu fico por aqui e a gente se vê a qualquer hora. Tchau. Tchau. Tchau.